Com o trabalho, você pode brincar com tudo, mas não brinca com a marca Toque Raro, que eu fico muito puro. Então, eu sou muito tranquilo, mas é a hora que me estressa, é só me enxergar e fazer alguma coisa com a imagem da marca Toque Raro. Então, é isso que a gente fala, conversa sobre muitos com eles, e talvez isso tenha sido também um fator determinante também, para que a gente conseguisse trazer esse trabalho do jeito que a gente está hoje. Com essa harmonia, com essa união que a gente tem, e com a força que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando de uma maneira completamente diferente do que a gente trabalhava dois anos atrás. O nosso formato hoje... Então, meio que vocês se reinventaram, né? É, basicamente isso. Continuou o nome, né? A marca e tudo, mas... Na verdade, toda troca não é um... Dá muita diferença? Porque eu não conheço nada dessas paradas, mas dá muita diferença? Toda troca, o grupo já mudou de novo.